Olá pessoal, eu sou a Gila Alvorato, chegamos na parte 2 da nossa aula. Agora, já com os pifes em mãos, a gente vai fazer alguns exercícios técnicos para melhorar a sonoridade, agilidade, tá bom? Hoje eu estou com o pifano em sol, como eu sempre digo, se você não tiver um pifano em sol, usa o pifano que você tiver. Você pode tanto fazer os mesmos exercícios, entendendo qual é a digitação que eu faço no seu pif, no tom que ele tiver, só que aí você não conseguirá acompanhar junto comigo, porque vão soar notas diferentes, mas você assiste o fazer, depois você pausa e repete. Quanto você pode também tentar achar as notas que eu estou tocando aqui no seu pif, que vai ser um exercício legal e você vai treinar a percepção também, mas é um pouco mais desafiador esse exercício, tá bom? Então, é isso. Hoje, a gente vai começar fazendo nota longa, descendo, né? Então, a gente vai vir de tudo aberto até chegar em tudo fechado. Uma coisa que eu gostaria de dizer é que na primeira parte da aula eu passei um exercício, né, que a gente puxa o ar assim e meio que num susto, e eu quero que a gente use um pouco desse exercício pra fazer esse de nota longa. Então, vamos pensar cada vez que a gente for respirar, a gente respirar bem rápido e puxando o ar como se fosse um susto mesmo, tá bom? Então, vamos ir descendo, né? Vamos começar tudo aberto, um, e aí sempre repete as sequências, né? Então, faz ligado, tudo aberto, um, respira, tudo aberto, um, um, dois, respira, um, dois, respira, dois, três, tá bom? Sempre quando a gente repetir, tentando perceber se a gente consegue melhorar o nosso som um pouco mais, se dá pra gente relaxar um pouco mais nossa boca, né, deixar, fazer com que o ar entre o máximo aqui dentro, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Certo? Bom, agora, eu quero que a gente faça um exercício, que a gente vai aumentando os intervalos. Então, vamos começar do Sol, desculpa. Então, a gente primeiro sobe um dedo, volta pro Sol, sobe dois dedos, volta pro Sol, sobe três dedos, até a gente chegar no Sol da segunda oitava, tá? Então, vai ficar Sol, Lá, Sol, Si, Sol, Dó, Sol, Ré, Sol, Mi, Sol, Fá, Sustenido, Sol, Sol, tá bom? E depois a gente faz voltando também, então vai ser Sol, Fá sustenido, Sol, Mi, Sol, Ré, Sol, Dó, Sol, Si, Sol, Lá, Sol, Sol, tá? Então, vamos lá. Vamos, uma nota por tempo. Um, dois, três, quatro. Desceu. Desceu. Certo. Vamos mais uma vez, um pouco mais rápido, vamos tentar subir e descer direto, tá? Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Certo? Bom, o último exercício que a gente vai fazer é treinar a escala que a gente vai usar na música de hoje. Hoje a gente vai usar uma escala menor. Então, a gente vai começar aqui do Mi e vamos fazer Mi, Fá sustenido, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, tá? Então, a gente vai começar daqui. Certo? Certo? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. De novo. Agora, vamos fazer o arpejo. Então, vai ficar Mi, Dó, que Dó, Mi, Sol, Si, Mi, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. De novo. Mais uma. Bom, agora vamos fazer a escala junto com o arpejo, tá? Então, vamos lá. Um, dois, três, quatro. Mais uma. Um, dois, três, quatro. Certo? Bom, para finalizar, eu queria que a gente treinasse uma frase que vai aparecer nessa música, porque vai usar meios dedos, que a gente não está acostumada a usar. Que é esse terceiro meio dedo e esse quarto meio dedo, né? Começando do Si, então a gente vai fazer Si, Dó sustenido e Ré sustenido, tá? Então, vamos lá. De novo. Mais uma vez. Então, vamos agora fazer um... Então, a gente vai fazer, na verdade. Si, Dó sustenido, Ré sustenido e o Mi, tá? Vamos fazer primeiro na primeira oitava e depois no segundo. De novo. De novo. Agora, na segunda oitava. Certo? Bom, gente, por hoje é só de exercícios. Eu aguardo vocês na parte 3 da aula, em que eu vou ensinar uma música nova. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... Obrigado.